Não se esqueça de deixar seu like, se inscreva e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Olá, sejam bem-vindos em nosso canal. Eu sou Luiz Pereira, vou lhes falar sobre o município de Alcinópolis, Mato Grosso do Sul. Área total 815 hectares, aptidão para pecuária. Área aberta em pastagens com 12 divisões de pastos, altitude 443 metros. Uma topografia plana e semiplana. Teor de argila de 15% a 19%, tipo de solo terra vermelha e terra mista. Índice pluviométrico de 1.600 milímetros a 1.700 milímetros por ano. Recursos hídricos, nascentes. Logística, 35 km da sede do município. Estrada de chão, com excelente acesso. Benfeitorias, casa, energia elétrica, curral completo e cercas em bom estado. Documentação totalmente regularizada. Preço por hectare, 25 mil reais. Preço total, 20 milhões, 375 mil reais. Condições de pagamento, entrada e o saldo a culminar, comprador e vendedor. Nossa imobiliária cresce a todo dia, graças aos nossos companheiros e parceiros. Atuamos no Mato Grosso do Sul, Tocantins, Pará e Maranhão. Temos centenas de imóveis à sua disposição. Trabalhamos exclusivamente com compradores e vendedores. Se você tem uma fazenda para vender ou comprar, fale com o nosso time através desses números aqui. Nós estamos prontos para lhe atender.